Oi flores, tudo bem com vocês? Hoje eu começo o vídeo com essa imagem maravilhosa de cerejeiras lindas, tem muitas aqui, já tiramos várias fotos, muito linda mesmo Puxa aí o carrinho, muito linda mesmo, estamos apaixonados E espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem com as amigas, ativem o sininho para receber todas as notificações e se inscrevam no canal que é muito importante Beijo, vamos para o vídeo Flores de cerejeira, muito linda gente, muito linda ela E aí pessoal, hoje é o terceiro dia em Campo de Jornal, viemos aqui visitar o Palácio Boa Vista que é onde o governador morava, vinha aqui passar umas férias de inverno, alguma coisa assim Só que não é tão simples assim entrar não, tem que vir aqui, esperar, pegar uma senha E se não tiver no horário Porque é dividido em grupos, cada grupo entra, faz uma volta de 30 minutos em determinado horário Aí sai entre outro grupo, então você tem que vir antes, um pouco pegar a senha Coisa que a gente não tem, a gente vem aqui agora para tentar entrar Não tem mais senha para agora, para amanhã Só a tarde, agora tem que ver umas duas horas E chegar cedo também É, para pegar a senha Senão também não consegue Para poder entrar e participar, lá ver as coisas E outra coisa, lá dentro não pode tirar foto, não pode filmar, não pode fazer Não pode entrar com bolsa, com água, com nada Aqui fora, tá, aí a Bruna não tem uma vista panorâmica para vocês De qualquer jeito, vocês não vão poder filmar lá dentro Então vocês vão casar com essa imagem aqui Lá para as duas e meia, eu estou voltando aqui para fazer, para visitar lá dentro Agora a gente vai lá para o Felícia Leine A Bruna vai fazer uma panorâmica para vocês aí Faz aí, Bruna A Bruna vai fazer uma panorâmica para vocês aí A Bruna vai fazer uma panorâmica para vocês aí A Bruna vai fazer uma panorâmica para vocês aí E aí A Bruna vai fazer uma panorâmica para vocês aí A Bruna vai fazer uma panorâmica para vocês aí A Bruna vai fazer uma panorâmica para vocês aí A Bruna vai fazer uma panorâmica para vocês aí A Bruna vai fazer uma panorâmica para vocês aí A Bruna vai fazer uma panorâmica para vocês aí A Bruna vai fazer uma panorâmica para vocês aí A Bruna vai fazer uma panorâmica para vocês aí A Bruna vai fazer uma panorâmica para vocês aí A Bruna vai fazer uma panorâmica para vocês aí A Bruna vai fazer uma panorâmica para vocês aí A Bruna vai fazer uma panorâmica para vocês aí Então é isso Vem cá, Arthur Agora a gente vai conversar nesse percurso Está aparecendo aqui Está tudo aqui Vamos começar por aqui por causa da escada Nos aconselharam A gente está de carrinho Então a gente tem que passar primeiro A dificuldade da escada Opa, não pode dobrar, papai Como ela já falou Dependendo de militar A gente não pagou Mera sorte Porque a gente não sabia disso É, não sabíamos Aqui a gente chegou achando que só ia pagar inteira E uma meia Apenas isso Então é isso gente Não pagamos nada E agora a gente vai olhar Agora a gente vai olhar Vamos passear por aqui Vamos olhar um pouquinho Estou aqui descendo a escada bem devagarzinho Por causa do carrinho Vamos parar ali no sobro Aí a gente vai andar aqui um pouquinho Vou mostrar um pouco para vocês Vou filmar um pouquinho Tá? Pessoal, agora a gente está aqui dentro do auditório Aqui no próprio Felicia Lerner Eu esqueço o nome desse Então a gente está aqui no auditório A gente está aqui no auditório Não sei se tem alguma coisa a ver com Como um ator Mas está reunindo É isso, parecido Muito show Vale a pena vir E... Ticar o evento Estamos aqui Nesse percurso sensorial É verdade Aí tem umas estátuas aqui Parece que tem um monte de alienígena gente Mas... Não me critiquem Olha Tem esse homenzinho aqui Número 3 Número 2 Número 4 Mulher Mulher reclinada Gente, essa mulher é muito velha 1950 Então 69 anos Gente Ali Aquela dali Mulher sentada Está bem Aqui é a Árvore dos Poemas, alguns recitados pela Felícia. Árvore dos Poemas, tem algumas aqui, vamos ver. Tem uns Poemas aqui no Quipocá, tem vários, olha. Olha a Papai Elsa aqui, olha a mão. Então é isso gente, por aqui eu encerro o meu vídeo, o vlog tá pelo Museu Felicilene. Por aqui eu encerro o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, recebe todas as notificações e compartilhe com as amigas. Tá bom meninas, um beijo e até o próximo vídeo.